E já que nosso assunto de hoje aí no estúdio é empreendedorismo, eu vim aqui no bairro Buriti conhecer o espaço da Carol Lima de micropigmentação e extensão de cílios. Ela tem uma história muito bacana de empreendedorismo que eu vou contar pra você agora. Até aqui ela fez tudo certinho, mas qual será que é o próximo passo? Comecei fazendo um curso básico, depois eu fui me aperfeiçoando, aí eu fui trabalhar com outras pessoas, como empregada na empresa de outras pessoas, eu fui guardando dinheiro, economizando, me organizando, e aí eu fui crescendo aos poucos, mas eu não pago aluguel, mas eu guardava dinheiro como se eu pagasse um aluguel pra eu poder ampliar o meu espaço e crescer junto com o meu sonho. E qual que é teu sonho? Ah, isso é a Carol Lima, né? Reconhecida por todo mundo, pelo trabalho, e como uma empreendedora de sucesso. Parece que eu estacionei, né? Eu não sei como que eu vou dar o próximo passo, eu não sei como agir daqui pra frente com as minhas clientes. Olha, eu tomei a liberdade de convidar uma especialista em pequenos negócios pra ajudar você. A Carol tem potencial empreendedor? Muito potencial. A Carol tá de parabéns. Ela tem várias características que, inclusive, nós trabalhamos pra desenvolver em quem tem um negócio. Ela é planejada, organizada, focada, perseverante. Então, a Carol tá de parabéns. Agora, qual que é a importância de ter um profissional pra auxiliar esse pequeno empresário que tá começando, que cada passo que ele dá é uma novidade? É muito importante se capacitar e buscar auxílio de profissionais e de empresas que atuam com empreendedorismo. Por quê? Porque muitas vezes o empresário, ele sabe fazer algo. Então, a Carol, por exemplo, ela é uma profissional da área. Ela é especialista em cílios e micropigmentação. Ela não é necessariamente especialista em gestão de negócios. A principal dúvida mesmo é de como expandir, né? Primeiro de tudo é a gente diagnosticar como está a empresa da Carol hoje. Pra que, a partir desse diagnóstico, analisando a situação atual, a gente coloque, então, o planejamento, quais são os passos que ela precisa dar pra chegar no cenário de futuro que ela deseja. Por exemplo, pra crescer, muitas vezes é preciso de capital, precisa-se de um investimento. Será que existe esse valor em caixa ou é preciso recorrer a um empréstimo? A gente fica com um pouco de medo de continuar aqui e não conseguir crescer dentro do bairro, que não é o centro. Tudo depende muito da persona, quem é o seu cliente. Então, quer dizer que ela pode crescer sem precisar sair daqui? Pode ser que sim. No diagnóstico, a gente vai analisar isso. Então, se 80% da sua agenda ou mais já está cheia, isso indica que é necessário colocar outros profissionais pra fazer esse atendimento. Como é que a Carol faz isso? Como é que ela vai fazer esse planejamento, Michelle? O primeiro passo é fazermos um diagnóstico de como está a empresa hoje. Pra isso, eu quero convidar a Carol pra participar de uma oficina de soluções que nós temos com três profissionais especialistas em áreas de gestão. Então, nós temos um especialista em liderança, um especialista em marketing e um especialista em finanças. E durante esse atendimento de três horas com esses especialistas, vai ser diagnosticado como está a situação da empresa hoje. E nós vamos montar juntos um plano de ação pro futuro da Carol Lima. Sucesso pra Carol!